Pesado de ouro, vou pro baile funk, diamante tirado da lama, do mangue, tem glock, trateck, rajadão, rosnante Em cima dos louvis, homem, acende o do gold que é tranquilizante, coloca o kit doce, alucinante Iluminado, iluminante, tirado de traficante Bond interessante, bond interessante A cena o fenomenal tá no couto e o para-traçante Bond interessante, bond interessante Avisa lá quem tá no toque, R7 no volante O vapor tá acionado no começo da quebrada Fogueteiro tá alerta, louco de lança Tá louco de lança, louco de lança e louco de bala Louco de lança, louco de lança e louco de bala Uma dela tá instalando na caeira o Chico atistada Louco de lança e louco de bala Louco de lança, louco de lança e louco de bala Na Marconi, tô a milhão Louco de lança e louco de bala No Elipa, tô a milhão Louco de lança e louco de bala Os moleque tá milhão Louco de lança e louco de bala Pesado de ouro, vou pro baile, funk, diamante Tirado da lama, do mangue, tem glock, tratec, rajadão, rosnante Em cima dos louvis, homem, acende o do gold que é tranquilizante Coloca o kit doce alucinante Iluminado, iluminante Tirado de traficante Bond interessante Bond interessante A cena o fenomenal tá no coto e o parataçante Bond interessante Bond interessante Avisala quem tá no toque R7 no volante O vapor tá acionado no começo da quebrada Fogueteiro tá alerta Louco de lança e blanda no Tá louco de lança Louco de lança e louco de bala Louco de lança Louco de lança e louco de bala O Mandela tá instalando Na caeira o Chico atistado Louco de lança e louco de bala Louco de lança Louco de lança e louco de bala Na Marconi tô a milhão Louco de lança e louco de bala No Elipa tô a milhão Louco de lança e louco de bala Os moleque tá milhão Louco de lança e louco de bala No doze do Singa nós tá milhão Louco de lança Louco de lança e louco de bala Vila Bertina eu tô a milhão Louco de lança Louco de lança e louco de bala Louco de lança Louco de lança e louco de bala